Salve, salve, galerinha do Aló Paraná, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que suas ações podem colaborar e muito com sua escola e a comunidade? Pois é, a Eletiva Primavera Silenciosa, Escola e Meio Ambiente, tem como foco a educação ambiental e a sustentabilidade. Ela foi elaborada para você que quer implementar ações relacionadas ao meio ambiente. Você desenvolverá pesquisas, entrevistas, atividades experimentais, visitas técnicas, exercitando seu olhar crítico e sua criatividade na construção de projetos na área ambiental. Gostou? Você se interessou? Então siga as instruções da sua escola e se inscreva na Eletiva.